E aí meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos continuar com a nossa série que destrincha o que tem de mais importante na jurisprudência para concursos de advocacia pública, beleza? Como eu já falei num vídeo anterior, não negligencie direito civil, viu? Muita gente comete esse erro para a advocacia pública, não seja você um desses. Hoje a gente vai falar de um tema que é importante para o direito civil e também para o direito administrativo. Olha só, a gente vai falar da partilha dos direitos de concessão de uso para fins de moradia de imóvel público, beleza? A nossa inspiração aqui é o RESP 1494302 do DF, beleza? Para entender bem esse RESP, a gente vai ter que estudar algumas normas legais. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. A gente começa respondendo essa pergunta. O que é concessão de uso especial para fins de moradia? Temo importante do direito administrativo? Vamos lá. Primeiro, vamos começar lá do Código Civil. Artigo 1225. São direitos reais. Primeira coisa que a gente já aprende aqui. A concessão de uso especial para fins de moradia é um direito real, beleza? Como a gente aprende lá nas aulas básicas de direito civil, os direitos reais são taxativos, eles têm que estar na lei. Não necessariamente nesse artigo do Código Civil, mas tem que ter alguma lei falando que é um direito real. Nesse caso, é o próprio Código Civil quem fala que a concessão de uso para fins de moradia é direito real. Seguindo, agora, a MP 2220, de 2001. Primeiro, abrindo um parênteses aqui. Talvez você ache um pouco estranho a gente ter uma medida provisória de 2001, mas é porque a Emenda Constitucional 32, ela estabilizou, por assim dizer, as medidas provisórias que estavam em vigor naquele momento da Emenda Constitucional 32. Então, essa medida provisória, ela continua a vigorar, viu? Mesmo ela sendo antiga e a gente, por definição, entende que a medida é provisória. Nesse caso, ela não é uma medida provisória, né? Ela é uma medida estável, vamos dizer assim. Mas vamos lá. O artigo 1º vai falar para a gente. Aquele que, até 22 de dezembro de 2016, essa redação aqui já é de uma lei de 2017, viu? Mas ela só alterou a redação dessa MP. Então, aquele que, até 22 de dezembro de 2016, possui como seu, por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, até 250 metros quadrados de imóvel público, situado em área com características e finalidade urbanas, e que o utilize apenas para sua moradia ou de sua família, tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradia. Beleza? Essa concessão, ela parece mais uma uso capião do que uma concessão, propriamente, que a gente aprende lá em Direito Administrativo. Mas o nome dela é esse, viu? Concessão de uso especial para fins de moradia. Seguindo o parágrafo 1º agora, vai falar. A concessão de uso especial para fins de moradia será conferida de forma gratuita ao homem ou à mulher ou a ambos. Já deixei em azulzinho aqui, sublinhado, porque esse trecho, ao homem ou à mulher ou a ambos, é importante para a gente analisar o julgado lá na frente. Independentemente do estado civil. Olha só, não precisa ser casado para que seja concedido a ambos, viu? Pode ser união estável, pode ser união estável não reconhecida. Pela letra da lei, pode ser até outras situações que não casamento ou união estável. Vamos lá. Quais as características a gente tem que aprender e levar para a prova quanto a essa concessão? Primeiro, ela é gratuita, não é onerosa, o poder público não cobra nada. Por isso que eu disse que até se parece mais com uma uso capião do que com a concessão propriamente dita. Segundo, é de uso simples. O que quer dizer isso daqui? Quer dizer que quem adquire o direito a essa concessão, ele não pode usar aquele imóvel para qualquer fim. Ele não pode usar especialmente para fins comerciais. É só para fim de moradia mesmo, tá bom? Ele pode inclusive ter a concessão revogada, caçada, caso ele utilize esse imóvel para outra finalidade. Ela é perpétua, quer dizer o seguinte, continuou cumprindo os requisitos, ainda é para fins de moradia própria ou da família, não se extingue, tá? Ela continua ad infinitum. É ato vinculado da administração. A administração pública não tem o poder de recusar uma concessão para fins de moradia para aquele que cumpre os requisitos. Cumpriu os requisitos? Ato vinculado. E ela é transferível por ato intervivos ou causa mortes. Importante isso daqui, viu? Embora essa concessão ela seja só para fins de moradia, não pode usar para outros fins, é possível transmitir aos herdeiros ou mesmo vendê-la, tá? É importante essa característica de transmissão para a gente entender o julgado também. E vamos seguindo para a gente ir construindo esse conhecimento. E o que ocorre em caso de dissolução da união estável de casal que usufrui dessa concessão? Olha só. Eventualmente foi concedida essa concessão para um casal que estava em união estável, eram companheiros. Se eles desfazem essa união estável, o que acontece com esse imóvel? É isso que o STJ definiu para a gente e para chegar lá com bastante qualidade, Código Civil, definição de união estável. Primeira coisa, a união estável, ela tem em regra o regime da comunhão parcial de bens, tá bom? Então, é união estável, se não tem um contrato de união estável falando de modo diverso, quer dizer que é comunhão parcial de bens. E na comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal. Então, formou a união estável, o que for adquirido depois dessa formação da união estável, isso daí vai ter que ser dividido na eventual dissolução da união estável. Agora, o nosso julgado. Na dissolução da união estável, é possível a partilha dos direitos de concessão de uso para moradia de imóvel público. Qual era o grande questionamento aqui? Essa concessão, ela não é onerosa, ninguém pagou por ela. Se ninguém pagou, alguns autores e até uma parte do judiciário entendiam que, se foi concedida em nome só de um dos companheiros, só esse vai ficar com essa concessão, porque ela não seria comunicável na partilha da união estável. O STJ discordou desse entendimento. Ele falou não, se comunica sim. E se comunica, porque, aqui, o fundamento do relator, ministro Salomão, e ele vai falar que, como se percebe, foi concedido o direito de morar num imóvel público e, por conseguinte, absteve-se do ônus da compra da casa própria, bem como dos encargos dos aluguéis, o que, indubitavelmente, acarreta ganho patrimonial extremamente relevante. Esse é o ponto que distingue essa matéria. Não importa se não foi onerosa a aquisição dessa concessão. Essa concessão, ela tem valor patrimonial, porque ela, no mínimo, livra a pessoa de ter que pagar um aluguel. Então, se ela tem todo esse valor, que costuma ser o valor relevante até na vida das pessoas, o valor que elas gastam para comprar a casa própria ou para alugar. Então, esse valor relevante tem que ser partilhado ao fim da união estável. O ministro ainda continua falando que, o juiz de primeiro grau deverá avaliar a melhor forma de efetivação da ameação, que poderá, entre outras formas, ocorrer por meio de alienação judicial ou indenização proporcional equivalente à utilização exclusiva do bem. Olha só, o ministro, ele definiu primeiro que faz parte da partilha sim, e segundo que é o juiz de primeiro grau que vai definir qual é a melhor forma de fazer essa divisão do bem. Pode ser vendendo essa concessão e dividindo entre as partes, pode ser que uma das partes indenize a outra, e essa indenização pode ser em parcela única, sabe? Estipula qual é o valor da concessão. A concessão vale R$ 50 mil. Então, você tem que passar R$ 25 mil, a metade disso, para outra parte. Ou pode ser através de uma indenização que simule o pagamento de um aluguel. Quanto seria o aluguel desse imóvel? Ah, seria R$ 500. Então, você tem que passar metade disso todo mês para a parte que saiu da casa. Beleza? Galera, esse julgado é simples. Como vocês viram, não é difícil entender, mas é muito importante. Ele pode ser cobrado tanto em administrativo quanto em direito civil. É isso aí, continue com a gente. Vamos juntos!